A Gabriela Spani que veio fazer em Fortaleza, ela que foi, que é a usurpadora Paola Bracho, é agora João Inácio. Olha, João Inácio, o mais interessante do show da Gabi Spani é que ela já foi reprisada cinco vezes a sua novela no Brasil, a usurpadora. E eu não vou dirigir. Por quê? Porque eu não estou com vontade. Dirijo você, não dá no mesmo. Muito bem, João Inácio, nós estamos tendo acesso exclusivo ao camarim onde nós estamos e agora nós vamos trazer a Gabi Spani que apresentando o seu show Paola Bracho. Acompanhe. Andrés, o show que eu vou apresentar é um pouco de Paola e também um pouco de minha música. Eu vou cantar música regional mexicana. Vamos introduzir o disco em Brasil, minha música, e me tem muito emocionada porque a muitos fãs gostam das canções e o conceito do disco é contra a violência sexual das mulheres. Então, as letras de minha música são muito fortes, cantando a minha mulher. Paola Bracho é uma mulher muito liberada. A gente vai poder falar com você, não é para a violência sexual das mulheres. Os vilãs das novelas, na verdade, sempre fazem sucesso. E hoje, a Paola Bratio, exibida cinco vezes no Brasil, é um sucesso. O que deve fazer é que o sucesso no Brasil é muito forte como a Paola Bratio. Eu não digo que seamos exatamente como a Paola. Sempre há uma testemunha perigosa de nossas maldades. La linha, Elvira. Mas os mortos não falam. O que me encanta de Paola é que diz não a submissão, não ao objeto sexual como nos podem mirar muitos homens. Então, o meu mensagem como atriz, como ser humano, como pessoa, como atriz, é dizer a todas as mulheres que me estão ouvindo agora, é não permitir a violência. Então, o Brasil é uma comemoração agora pela lei Maria da Penha que protege. Porque é um problema mundial. Verdade. Mundial. E então, tem que prestar muita atenção a esta problemática, porque se afeta o mundo inteiro e temos que fazer algo. Então, o meu mensagem é denúncia. Fala sobre a sua situação. Não silêncio. Amiga, não se deixe calada. Denúncia. Diga que sou maltratada. Ela diz que, na verdade, você não pode ficar calada. Apresente a sua denúncia para proteger. Não se feche. Apresente a sua denúncia. Como disse Andrés, e eu quero finalizar dizendo, não seamos mais cúmplices da violência sexual, da violência doméstica. Este personagem, como Paola, apesar que é mala em la novela, amou muito a los hombres, pero nunca se dejou lastimar. É mala. Eu liguei para a fábrica e fiquei sabendo que Carlos Daniel foi levado para o hospital à beira da morte. Eu vou cortar a sua denúncia. e arrancar os seus olhos. Acha isso suficiente? É... O que te pode dizer, Andrés? Como mulher, como madre solteira, porque sou mamã, de cinco anos... Gabriel, não é isso? Gabriel de Jesus. Gabriel de Jesus? De Jesus. Por Jesus. Por o Hijo de Deus, Jesus. Ele é o meu motor. Ele é o meu motor de vida. E eu, por ele, e por meus fãs, e por minha família, e por as mulheres, não é que seja feminista. É buscando o equilíbrio do direito humano da mulher. É muito importante o que estamos falando agora. Agora, para finalizarmos tudo, porque um escritor brasileiro, escreveu com Gloria Pires. Grandiosa actriz. La amo. Ama, 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 Gloria Pires. La amo. Me encanta. E vocês, a zerar a Mulheres de Areia. Ruth e Raquel. Muito pronto. Em Enero, eu começo a gravar. Deus, eu não sabia que você estava na minha bolsa. Vocês dois, prendam essa bolsa agora mesmo. Ela é o balado. Com Paola. Bracho e Gaby e sua música. Obrigada, Andrés. Obrigada, vocês. Muito gostoso de conhecerte. Muito gostoso. Eu vou te dar um coração para o nosso amor para o nosso coração para o nosso coração que é sua mãe.